Primeiro, deveríamos ver, me parece, o contexto dessa apresentação da lei. Porque foi apresentada no mesmo dia que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu a suspensão sobre uma determinação do Conselho de Medicina de proibir, eu não sei se está bem falado, a cistolia fetal. Isso mesmo. Que é você parar o coraçãozinho do bebê para depois fazer o procedimento do aborto. Curiosamente, às 22 semanas. É, após as 22 semanas. Então, me parece que é mais ou menos uma briga em que a população está no meio de uma briga, tentando separar uma briga de pessoas muito fortes, o STF de um lado, o Congresso do outro, mas termina recebendo essa pancadaria a população. Porque quando você avalia que justamente, não acredito em coincidências nesse caso, no mesmo dia que o ministro Alexandre de Moraes aplica a suspensão sobre essa proibição do Conselho de Medicina, é que entra essa proposta de lei. Então, e a gente vai. Lembremos, pegue das drogas. Estava quieta, parada. Aí, de repente, o STF se manifesta, o Congresso, pum, reage. Marco temporal. E assim vai. O aborto é uma mesma situação, que estava quieto no STF, mas até que aparece essa determinação. Me parece mais uma pele, uma proposta de lei reacionária a uma determinação do STF, que é uma convicção dos próprios diputados. Mas concordo contigo, é absurdo que uma pessoa que possa ser estuprada tenha uma pena maior que o estuprador. Uma aberração jurídica.